O cravo brilhava a rosa debaixo de uma sacana O cravo ficou ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou fluente e a rosa foi visitar O cravo teve o descanhar e a rosa foi se achar O cravo ficou fluente e a rosa foi se achar O cravo ficou fluente e a rosa foi se achar